Aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos falar 5 razões pelas quais você precisa urgente vender o seu Ethereum Então já se inscreva nesse canal e ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixe um like nesse vídeo, isso ajuda bastante E o primeiro link que está na descrição é referente ao treinamento que eu desenvolvi Que te ajuda a fazer dinheiro com o mercado das criptomoedas Seja com renda passiva, seja com trade É algo completo e eu te garanto, garante a minha, o preço está acessível Não tem desculpa para você hoje não começar a fazer dinheiro com esse mercado Bom, então sabemos que Ethereum é a segunda maior criptomoeda É a maior altcoin em relação ao volume, em relação à adoção, em relação à usabilidade e vários outros aspectos E o preço do Ethereum, embora tenha uma conexão direta com o Bitcoin Ele já não obedece mais certinho, igual certas altcoins fazem Então às vezes o Bitcoin pode subir enquanto o Ethereum cai Ou o Ethereum pode subir enquanto o Bitcoin cai Então existe uma relação, mas essa relação está cada vez mais distante E muitos ainda acreditam que o Ethereum em determinado momento Ele pode simplesmente vir a passar ao Bitcoin E agora o que eu vou te apresentar é um conjunto de motivos Que para muitos pode significar uma necessidade de venda o mais rápido possível E para outros, algumas coisas podem fazer sentido para você, para comprar Então embora eu tenha feito a chamada desse vídeo falando que é para você vender Gente, óbvio que eu não posso falar o que você tem que fazer E você é responsável pelas suas próprias ações E eu vou pedir que você faça a sua própria análise Mas segue agora os motivos que têm afetado o mercado cripto Começando pelo que está mais em alta e todo mundo sabendo Que é a questão da incerteza regulatória Então é um fator que atinge o mercado cripto como um todo E a gente está vendo uma briga judicial muito grande Principalmente com a corretora Binance Então você que é holder de Ethereum e também de Bitcoin e das outras altcoins Isso tende a impactar o mercado de uma maneira muito forte Porque são três acusações que estão acontecendo contra a Binance US Só que agora que a porca torce o rabo Porque vários especialistas da área jurídica norte-americana Eles estão falando que agora os Estados Unidos podem estar partindo para processar a Binance internacional Claro que o governo norte-americano não manda na Binance internacional Da mesma forma como manda na Binance norte-americana Mas ainda assim isso pode causar uma certa influência a nível mundial no preço de todas as altcoins Agora já o segundo ponto já mais a ver com o Ethereum É que as taxas ainda estão muito altas Todo mundo que usa Ethereum sabe disso E existe essa promessa futura Na verdade, cara, há muito tempo existe essa promessa Ah, as taxas de Ethereum vão cair Isso vai abaixar Isso está afugentando os investidores Então, como que faz sentido uma coisa dessa? Em uma moeda você paga às vezes um centavo para fazer uma transferência E chega no Ethereum você vai pagar 15 reais Não faz o menor sentido Isso inviabiliza a arbitragem Inviabiliza um monte de coisas Esse é um dos principais fatores Que várias outras criptomoedas estão crescendo E o que acontece é que o mercado cripto Infelizmente ou felizmente Ele é muito dinâmico Então, o Ethereum demorando para trazer uma atualização Que vai reduzir as taxas Pode fazer com que várias outras altcoins Venham a crescer e passar na frente dele Você vê, por exemplo, a Avalanche Avax Está tendo uma adoção muito forte Foi relançado então Hoje, aliás, está em fase de lançamento Um game que tem presença no Playstation 5 E também no Xbox O Xbox mais novo aí também Para PC, enfim Mas é o primeiro game Que tem o seu registro em blockchain De uma criptomoeda E é lançado nas plataformas A Avalanche Avax Tem a adoção aí do Bank of America Que é um dos principais bancos dos Estados Unidos E também de várias outras empresas A Solana também tem um crescimento avassalador Mesmo com todos os bugs em sua plataforma Tem crescido bastante Tudo porque o Ethereum anda muito devagar Então, assim, o mercado cripto é muito dinâmico Não dá para ficar esperando tanto assim A boa vontade dos desenvolvedores decidirem mudar Eu sei que em determinado momento isso vai acontecer Ou pode acontecer Mas dependendo do time Se eles perderem esse time, cara Vai perder muita oportunidade de mercado Então, é necessário que você coloque na balança Isso daí na hora de fazer o seu investimento Outro ponto Esse daqui é reconhecido pelo próprio Vitalik Buterin Que é um dos fundadores da Ethereum Ele falou a respeito de tornar a rede Ethereum mais acessível Para que qualquer pessoa execute um nó Só a fim de manter a descentralização a longo prazo Então, infelizmente, não é tão simples Não é tão fácil você executar um nó de Ethereum E isso traz algumas impossibilidades em torno da moeda O quarto ponto agora É que a rede Ethereum testemunhou uma queda de atividade nos contratos inteligentes Recentemente E o que acontece? A rede Ethereum surgiu para tampar ou para trazer uma função que até então não existia Então, não tem nem como falar As pessoas queriam isso Não tem como você querer uma coisa que não existe Que são os contratos inteligentes E ela O Ethereum praticamente veio ao mundo Nasceu Por conta dos contratos inteligentes Os smart contracts Só que o que acontece? Se é para isso que a moeda nasceu E a gente está tendo uma queda grande Nos contratos inteligentes Então, infelizmente Ela não tem O Ethereum está perdendo sua utilidade Essa que é a verdade Eu sei que tem muitos defensores de Ethereum Que vão falar assim Ah, não Mas é que É porque o mercado está em baixa Não sei o que Só que aí que está A questão é Você vai usar o contrato inteligente Porque o mercado está em alta Está em baixa Ou porque de fato Isso daí traz alguma melhoria para o mundo real Entende? Então, não faz sentido Você olhar para preço Para falar de uma funcionalidade Isso não faz o menor sentido E ainda nos últimos Olha só Isso aqui Também é interessante Nos últimos 30 dias As principais aplicações descentralizadas De app do Ethereum Tiveram uma diminuição média De 26% No número de endereços ativos Então, isso é extremamente preocupante E agora, para finalizar Um indicador Futuros e preços de Ethereum Mostram o interesse reduzido De posições compradas alavancadas Então, isso também é um fator Um tanto negativo Sabe aquela história? Falem bem, falem de mal Mas falem bem, falem mal Mas falem de mim Então, o fato do Ethereum Ter menor interesse Das posições Claro, tudo bem A gente está falando mais de compradas Do que posição vendida Isso acaba sendo negativo E acaba projetando uma possibilidade De baixa Só que aí que vem O pulo do gato De tudo isso Que eu trouxe aqui Para você E você que ficou até aqui Que realmente vai Colocar isso na balança E você vai ter que medir muito bem Dosar muito bem As suas posições A partir desse exato momento Por quê? Quando a gente fala De incerteza regulatória Por exemplo Que foi o principal Que foi o primeiro argumento Que eu falei aqui Basicamente Todas as moedas Estão diante da incerteza regulatória Só que Uma hora Essa incerteza Vai virar certeza Não tem como ficar O resto da vida Do governo norte-americano Eles simplesmente falando Que o negócio Vai e não vai Vai e não vai Vai e não vai Uma hora Eles vão ter que tomar Alguma decisão Em relação a algo Mesmo que seja Uma regulamentação Um pouco rígida O fato dela existir Já Traz claridade Já traz clareza Ao mercado como um todo As taxas do Ethereum Se você acredita Que em breve E que a próxima atualização Que tiver Voltada para a questão Das taxas Venha de fato Acontecer E o Ethereum Não perca o time Simplesmente Isso pode fazer estourar Então todos esses problemas Que a gente está vendo aqui Para você que é holder Para você que acredita No projeto São apenas Fatores que podem Fazer o preço Cair A curto E médio prazo Mas Se você realmente Acredita na adoção Do Ethereum Como um todo E que Ele não vai perder O time Em relação ao mercado Das criptomoedas Então isso vai ser Só uma grande Uma gigantesca Oportunidade De investimento Nessa moeda Eu ainda Continuo Com O meu pensamento Em relação A Ethereum Faz Parte da minha carteira Tem Na verdade agora No momento de baixa Eu me desfiz De algumas porções Daí Dependendo de como o mercado Se comporta Eu faço Rebalanceamento Mas a minha carteira Ideal ainda Continua Tendo 5% Em Ethereum Então você fala assim Ah Marcos Mas então você acredita No projeto Você está comprado Não Tem Por exemplo A Avalanche AVAX Que são 10% De todo Meu capital A Binance O BNB São 5% Do capital Também Então assim Num contexto Geral Eu acredito Que o Ethereum Embora ele venha Perder espaço Em alguns momentos Ele não vai ser Totalmente jogado Para fora Descanteio E na pior Das hipóteses Ele vai ter Uma valorização Com o mundo Bitcoin Mediana Pode ser Que ele não venha Estourar Mas uma valorização Mediana Ali no meio Do caminho Já é suficiente Para a gente Fazer bastante Dinheiro O que você acha A respeito disso Você é holder De Ethereum Você vai parar De rodar Ethereum Por causa disso Coloca aqui nos comentários Porque eu quero saber Muito obrigado E até mais